Governo convidou na Presidente da República, o de a tua mensagem, o Estado e a celebração do massacre de Santa Cruz, de reconcílio ao Loro Nacional de Juventude. Segunda-feira, NEE, secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abrão Saldanha, o comissão organizadora de luto, Saudoso Magostal, alou o encontro ao Presidente da República, José Ramos Orta, e ao Palácio Presidencial, Bairro Pt. O encontro, NEE, onde solicita a disponibilidade de chefe Estado União, a do presídio e cerimônia comemoração do Loro Massacre de Santa Cruz, inclui o Loro Nacional de Juventude, e a Loro Sanulo Reis em Rua, fulano NEE. Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abrão Saldanha, confirma, Presidente da República disponível, presídio e cerimônia NEE, onde ratou o discurso Estado e evento histórico NEE. Informa quando há uma celebração do Loro Nacional de Juventude, nós temos postos administrativos do Timor-Larantama, e a nível nacional, nós temos atividades de lupuquidas, a Rukadas, do 27 de outubro, do 28 de outubro, nós temos o Saldanha, 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 o Saldanha e o Loro, depois, Maitou, até o 12 de novembro, e o dia 9 de novembro, atividades socioculturales e esportivas, que é o Saldanha, e o Saldanha, o Saldanha, o Saldanha e o Saldanha, inclui seminários, competições, pinturas, discursos públicos, atividades de esporto, motor, ciclismo, e o Saldanha, e o Saldanha, o Saldanha e o Saldanha, que é o Saldanha e o Saldanha da República. Governante NEE informa, evento nacional comemora Iredili, maibê, governo mos aloca o San Rijon Nenulo, ba cada posto administrativo, ato comemoramos loron nacional juventude. Almeirio Afonso Lucas da Costa, RTTL. Aduhetan informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, adehan botão notificação, vou comentário, no fai tutan, ba media social, sira-selek.